Essa é uma rota de jacarandá, nesse método eu usei o farm de TP em TP, não encontrei nenhuma rota específica onde tenha massivamente jacarandá, é sempre variado um pouquinho ali, um pouquinho aqui, então eu usei esse método de farm nesse recurso. No final do vídeo, o último TP tinha, alguém tinha farmado, mas de todo jeito é só ir na região e que vai estar lá o farm, se estiverem gostando do vídeo, compartilhe, curta, se inscreva no canal, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal